Eu tô de volta, sentir a minha falta, eu tô com o dedo levantado, eu tô em distância Eu tô de volta, segura aí, que eu vim pesado, dois mil e vinte e um, eu tô no topo, agora eu vou redisar daqui a esse monstro, segura aí, escando o pecado do orgulho, até a bebe Quando eu levanto o meu dedo do orgulho, você já sentiu meu poder, até amanhã Ao meio dia você já sabe, escando, aquele que tá acima de vocês Eu vou te derrotar, eu só preciso de um segundo, eu te derroto só com o dedo, até a teme Quando o Tom levanta, ao meio dia, você já sabe meu nome Eu vim fazer história no Rap King, eu sou Tom Hitz, aquele que tá em primeiro lugar no Rap King Vocês acharam que eu ia morrer, mas eu tô de volta, em dois mil e vinte e um E vou realizar mais sonhos, e vocês nem vão acreditar, agora eu tô redisado a Crise Monster Falaram que eu nunca ia chegar até aqui, pode continuar falando, que eu ainda serei no fulho 1 aqui, eu tô com o dedo levantado, e a terra tá tremecendo, porque o Tom Hitz tá de volta, esse cano, aquele que tá em primeiro lugar, eu sou orgulhoso, sozinho, com o machado Rita, tô com o dedo levantado, tá sentindo o meu calor né, eu tô de volta, a terra tá E a terra tá em vencendo, nos cano, tá de volta, eu tô horrível também, tô com o dedo do orgulho levantado, sente a pressão, sente a pressão Desse dedo do orgulho, você já sabe, Enigma já morreu, e eu tô em primeiro lugar, é Tom Hitz, e Crise Monster, e Tintals, desacreditaram no meu sonho, mas eu voltei mais forte Tom Hitz nunca vai morrer, Tom Hitz tá em primeiro lugar, e segura aí, eu tô preparando Tom Hitz tá com o mapa mais um, é, obrigado, aos 6 mil, e tamo chegando aos 7k, Tom Hitz, é, Tom Hitz, nunca desista dos seus sonhos, todo mundo é capaz, é só acreditar, Tom Hitz, Tom Hitz, uma aos 10k, eu tô com a Crise Monster, e tô pesado, com o meu dedo do orgulho, Tom Hitz tá de volta, e como o The One, ele volta mais pesado... Você sabe o que... E aí